It's hard to breathe, but that's alright Hush Essa aí é a alegria do Bob Consegui comprar umas molas nem que sejam usadas Vamos dar uma reforçada nesse fecho de mola traseira agora Pra ficar igual a frente Pra ficar show Carregando aí Vai ficar top Parar, irmão Não pode parar Vamos aí Continua o carregamento Agora outra coisa Vamos entregar de sopor agora Quentinho é com a gente mesmo